Fim e estarei E confiarei que pelo amor eu viverei Deus é amor e os frutos do amor São mais preciosos que outros bem O sentido em mim não é o amor Nem poder vai a mulher e todo o mal vai me cuidar É mais forte que eu sou pra te inspirar e suportar Egoísmo e orgulho dele não atingirão É o amor de Deus que me enche o coração O amor e o medo não tem lugar O amor dá ousadia pra lutar e conquistar Aquilo que perdido parece estar Tudo é possível resgatar Porque comigo O amor é o amor O amor é o amor E poder vai a curar e todo o mal vai me cuidar É mais forte que eu sou pra te inspirar e suportar Egoísmo e orgulho dele não atingirão É mais forte que eu sou pra te inspirar e todo o mal vai me cuidar É mais forte que eu sou pra te inspirar e todo o mal vai me cuidar É mais forte que eu sou pra te inspirar e todo o mal vai me cuidar É mais forte que eu sou pra te inspirar e todo o mal vai me cuidar É o amor de Deus, que me julgou para você, é o amor de Deus.